Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje No caso eu tô muito ansioso, por quê? Falei pra todo mundo que eu ia apresentar meu carro novo hoje Meu carro novo é bem pequenininho, mano Só que é o seguinte, pra todo mundo achando que é uma nave, mano Um carro grandão, um bagulho louco E eu vou chegar com esse carro aqui, vai ser da hora demais Então Julinho, já corre pra lá Vai pra lá que o carro... Todo mundo tá achando que é um carro exótico Chega lá e fala, molecada Meu irmão vai mostrar o carro novo pra ele, ó Bora Vai, vai, aí você me liga que daí eu já vou Aí rapaziada, meu irmão vai chegar aqui e mostrar o carro novo deles pra vocês Tá chegando, tá chegando Não, tá chegando, manda mensagem pra ele, diga Cadê, cadê, cadê? Ele já vai vir, manda Nervoso Não, ele tá chegando Não, ele tá chegando Não, não tá conseguindo ligar o carro Não, não tá conseguindo ligar o carro É no alto Ah, vai, vai, vai Ah, mentira Mentira Ah, mano, que isso Eu quero brincar Ah, não Ah, eu tô aqui, eu quero, garoto Deixa eu ver, deixa eu ver Carro novo, viado Cê vai ver a hora que pôr um cano na roletira Deixa aí meus amigos andar já Deixa aí meus amigos andar Tem meu de kart Lede Lede Que não Aqui Faz capista Aqui dá pra nós andar juntos Não, não, não É Casolinha Mano, a gente tem cem cilindrados Cê está ligado Cem, cem Legal, mano Cê está ligado 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 Vai, eu vou voar Vai na mão Aí mesmo Aqui? É Como liga Tomar cuidado, viado É Cê está ligado Pode vir ali, ó Ah, é mentira Olha, é pesado É pesado, é pesado Ah, é louco Ah, é louco Trata de marcha Trata de marcha Trata de marcha Trata de marcha Curra pra frente Curra pra frente Curra 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 Cuidado Que louco, mano Vai, isso é uma marcha mais leve Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Muito nervoso Esse carrinho Pera aí O carrinho pega uns 100 coronas Mano Aonde você comprou isso aí, mano Que eu quero um Mano, um amigo meu que fez, mano Dói de manhã Deixa eu ver, né Deixa eu dar a morte Deixa eu dar a morte Opo, mano Deixa eu ver Esse pneuzinho é de card É do primeiro de card Roda de card É só acelerar 3, 2, 1 É biso Que nem biso É dois biso Você vai ver quando eu colocar um cano ali atrás Só cano? Não Colocar um cano de PVC ali no pneu dele, escorrega Vamos lá Primeira Vai, vem primeiro Vai, vem primeiro, né Caramba Vai, vem primeiro Vai, vem segundo Volta mais Mais dois Mais um Vai, dois Vai Ai Vai, capota aí Vai, capota aqui Capota Deixa eu tentar dar de novo Vai aqui na grama Vai na grama O carrinho é curto, molecada Tem que tomar cuidado Pra você não virar bruscamente Senão ele vai tomar Vai lá, vai, vem Vai lá, vai Desliga a chave aí Pra não cair a bateria Vai, vai, vai Acelera, vai, vai Acelera, acelera Tá multando isso Não é, mano Anda, anda Eu sou a favor da lei Eu sou a favor da lei Tá Vai lá, Cupi Ai Cuidado pra perna aqui Coloca o pé Passa pra lá Vai ficar mais roda que você vai virar Vai pegar aqui Vai ficar mais roda Vai ficar mais roda Vai ficar mais roda Eu não sei te mentir não, galera Meu Deus Meu Deus Chega no 100 por hora Pô caiu, pô caiu Se fizer uma curva também vai passar Caralho, que massa, mano Vai desfunda Não se dirigir, não Vou tentar dar uma ajuda à roda Tão um pouquinho Você não quer fazer isso no meu outro vídeo? Pode ser, então Tá bom Olha o carro, olha o carro Olha pra frente, pô Eu acho Esse vídeo era só eu mostrando Já tá todo mundo andando Você tem que deixar eles andar Depois colocar um cano ali na roda É, aí sim Olha o carro da hora Caralho Parabéns, é a polícia que eu faço Só faltou tocar de macho Então, explodiu o motor Explodiu o motor Só tem a primeira só Aí daqui a pouco eu não aguento os outros vídeos Os outros vídeos, a dona de grenade Pega aí Na minha garupa tem uma mulher bonita Cala a boca, você parece criança Vê se não cresceu É, tá louco Você curtiu, nego? Olha, eu vou colocar um cano ali Para não fazer brilho Ah, mentira Vamos lá buscar agora Pvc? Pvc Então vamos, então Lá ele Porque eu achei incrível Só que ele é meio perigoso É, ele é perigoso Tem que usar capacete Com proteção Só que é só para homem Quem vai no Burger King comigo? Não, não, mano Eu tô no cheiro Eu vou atrás de viatura Para segurar antes de chegar lá Eu encomendei outra Eu encomendei outra carretinha Que vai ali atrás Mentira Para puxar a gente Para puxar a gente Para ir para o Burger King Para puxar a gente Para puxar a gente Dois? Só se colocar a cana atrás Aí, molecada Do mesmo filme Daquela molecada Que é de bike Motorizado na rua O Boquinha me vem com essa Mas tá de brincadeira Eu vou te pegar na rua Viu, Boquinha Que quem eu tinha medo Aposentou Não, não corta não Não corta não Pode deixar? Não, pode deixar Não, pode deixar Onde colo de gasolina? O tanque Ipiranga É isso aí Visca por aqui Vou fazer um vídeo Para os meus amigos Andaram Que é isso aqui Já virou bagunça É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau Tchau Se inscreva no canal